Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição de frações com denominadores diferentes. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, eu utilizarei a estratégia tradicional de multiplicar os denominadores, multiplicar em cruz e somar os resultados. Mas, além disso, eu também vou utilizar a estratégia utilizando o MMC menor múltiplo comum. Veja como vai ficar. Neste primeiro caso, temos 5 sextos mais 7 meios. Para adicionar essas frações, eu vou colocar aqui um traço grande de fração. E o primeiro passo que nós vamos dar é o seguinte. Eu vou primeiro multiplicar 6 vezes 2, exatamente. 6 vezes 2, você sabe, é igual a 12. Eu escrevo bem aqui. Prontinho, aqui está. O próximo passo vai ser o seguinte. Eu vou multiplicar 5 vezes 2 e anotar o resultado nesse cantinho aqui. Você vai dizer, 5 vezes 2 é muito fácil, professor, dá 10. Então, eu vou escrever 10 bem aqui. Em seguida, eu vou adicionar a esse 10 o resultado de 6 vezes 7. Exatamente. Como você já sabe a tabuada de corvo, você sabe que 6 vezes 7 é 42. E aqui está. Essa parte acabou. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou apenas repetir esse denominador, que é 12. E vou realizar essa adição aqui. 42 mais 10 dá 52. Acabou. O resultado é 52, 12 avos. Professor, mas se eu quiser simplificar, dá? Dá sim para simplificar. Tanto o 52 como o 12 são divisíveis por 2, já que eles terminam em 2. Lembre-se, quando um número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Então, tanto o 52 quanto o 12 são divisíveis por 2. A gente pode dizer que 12 dividido por 2 é igual a 6. Aqui está. E 52 dividido por 2 dá 26. Professor, todo o número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, tanto o 26 como o 6 são ambos divisíveis por 2, né? É verdade. Então, a gente pode continuar simplificando, né? Vamos fazer isso. Mas, primeiro, deixa eu colocar isso tudo um pouquinho mais para a esquerda. Pronto, assim está melhor. Agora, eu vou simplificar dividindo tanto o 26 como o 6 por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Aqui está. E 26 dividido por 2 é igual a 13. Então, 13 terços é o resultado final. 13 terços é uma fração que não pode ser simplificada. Ela é uma fração irredutível. Então, galera, a fração irredutível que corresponde a 5 sextos mais 7 meios é 13 terços. Professor, você pode revisar como que a gente fez? Claro que sim. A gente multiplicou 6 vezes 2, deu 12, coloquei aqui. 5 vezes 2 dá 10, coloquei aqui. Aí, 6 vezes 7 dá 42, coloquei aqui. Repetir o 12 aqui embaixo, 42 mais 10 deu 52. Vimos que 52 dozeavos é uma fração que pode ser simplificada. A gente simplificou dividindo ambos os números por 2 e encontramos 26 sextos, que também poderia ser simplificada dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. Simplificamos e encontramos 13 terços, que é uma fração irredutível que corresponde ao resultado. Porém, 52 dozeavos já era o resultado. A gente apenas gosta de simplificar para poder trabalhar com números menores. Deixa eu pegar esses aqui e colocar um pouquinho mais para a esquerda também. Aqui está bom e vamos lá. Neste caso aqui, vamos usar a mesma técnica. E como é que é isso, professor? Primeiro, a gente coloca um traço grande de fração. Aí, a gente realiza algumas multiplicações. A gente vai multiplicar 4 vezes 3. Quanto que dá 4 vezes 3? Dá 12. Em seguida, eu vou multiplicar 7 vezes 3. 7 vezes 3 dá 21. Eu escrevo bem aqui. E a esse 21, eu vou adicionar o resultado de 4 vezes 1. 4 vezes 1 é igual a 4, né? Então, eu vou adicionar aqui mais 4. Simples assim. Para seguir em frente, eu vou repetir esse 12. Aqui está. E vou fazer essa adição agora. 21 mais 4 é igual a 25. A fração 25 dozeavos já é irredutível. Isto é, os números 25 e 12 não possuem divisores comuns maiores do que 1. Os divisores de 12 maior do que 1 são 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Os divisores de 25 maiores do que 1 são o 5 e o próprio 25. Isto é, 25 e 12 não possuem divisores comuns maiores do que 1. Então, a fração 25 dozeavos é irredutível. A gente pode dizer que 7 quartos mais 1 terço é igual a 25 dozeavos. E esta é uma fração irredutível. Professor, achei muito fácil fazendo assim. Multiplica aqui. 4 vezes 3 dá 12. Escreveu ali, né? 7 vezes 3 dá 21. Escreveu ali, 4 vezes 1 dá 4. Escreveu ali, repetiu embaixo, somou em cima e beleza. Que bom que você acha fácil. Será que você acharia fácil fazer dessa maneira aqui nesse caso? Por acaso, você sabe quanto é? 18 vezes 12, de cor. E, professor, não sei, ó. E 5 vezes 12, você acha fácil fazer com cálculo mental? Também não, professor. E 18 vezes 7, pior ainda, professor. Tem uma maneira mais fácil de fazer quando os denominadores são assim, professor? Um pouco maiores? Tem sim. A gente pode tentar fazer utilizando primeiro o MMC dos denominadores. E como é que é isso, professor? Primeiro, você determina o MMC dos denominadores. O MMC, o menor múltiplo comum, a 18 e 12, é o número 36. Professor, mas eu não lembro como é que calcula o MMC. Se você quiser aprender, você deixa um comentário dizendo assim, Professor, faz um vídeo explicando como é que calcula o MMC de 18 e 12. Aí, eu posso até fazer um vídeo. Eu acho que já até tem um vídeo assim aqui no canal. Aí, eu deixo só o link para você, tá? Mas o MMC de 18 e 12 é o número 36. O que é que isso significa, professor? Isso significa que 36 é um múltiplo de 12. De fato, ele é 3 vezes 12. Isso significa que 36 é um múltiplo de 18. De fato, ele é 2 vezes 18. Mais do que isso, 36 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 18 e também é um múltiplo de 12. Ele é o menor múltiplo comum. E daí, professor, o que a gente faz? A gente substitui essas duas frações por duas novas frações. E nessas novas frações, o denominador será justamente esse MMC, que no caso é 36. Veja só, vamos trabalhar aqui com 36. Se a gente utilizasse essa primeira técnica aqui, a gente teria que trabalhar com 18 vezes 12, que eu nem sei de cor quanto que dá. Bom, e agora, o que a gente faz? A gente pensa assim, ó. Nesse primeiro caso, o 18 foi transformado em 36. Para que a gente obtenha uma fração equivalente, o 5 vai ser transformado em um outro número. Qual o número, professor? A gente pensa da seguinte maneira. O 18, para se transformar em 36, ele é multiplicado por 2, não é verdade? Sim. Então, aqui em cima, a gente vai multiplicar por 2 também. Você vai dizer que é muito fácil, porque 5 vezes 2 é igual a 10. A gente pode até dizer que 5 dezoito avos é uma fração equivalente a 10 trinta e seis avos. No caso dessa segunda fração, a brincadeira é a mesma. O 12, para se transformar em 36, ele é multiplicado por 3. Então, a gente multiplica o 7 por 3 também. 7 vezes 3 é igual a 21. A gente pode até dizer que 7 dozeavos e 21 trinta e seis avos são frações equivalentes. Para concluir, é muito fácil. Basta repetir o denominador, que no caso é 36, e fazer essa continha de mais com os numeradores. 21 mais 10 dá 31. E acabou. O resultado é 31 trinta e seis avos, e esta é uma fração irredutível. Se você tentar utilizar esse primeiro método aqui para resolver essa adição, vai dar certo? Vai dar certo, sim. Mas, para obter a fração irredutível correspondente ao resultado, aí você teria que simplificar. Além disso, você teria que trabalhar com algumas multiplicações, com alguns números um pouco maiores. Então, saber calcular o MMC pode ser útil na adição de frações. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Neste caso, os denominadores são 15 e 18. Eu posso te dizer com muita tranquilidade que o MMC, o menor múltiplo comum, a 15 e 18, é o número 90. Isso significa que o 90 é um múltiplo de 15. De fato, ele é 6 vezes 15. Além disso, 90 é um múltiplo de 18. Ele é igual a 5 vezes 18. Mais do que isso, 90 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 15 e também é um múltiplo de 18. Espera aí, professor. Se eu entendi bem, você vai substituir essas frações por duas novas frações com denominador igual a 90, não é verdade? Exatamente. A gente pode utilizar o MMC para fazer isso. Para seguir em frente, a gente utiliza aquele raciocínio que eu já expliquei antes. O 15 para se transformar em 90 é multiplicado por 6. Então, esse 4 aqui vai ser multiplicado por 6 também para a gente encontrar o numerador da fração equivalente. Como você bem sabe, 4 vezes 6 é igual a 24. Isso significa que 4 quinziavos é uma fração equivalente a 24 noventa avos. E agora, a gente faz a mesma brincadeira com essa outra fração aqui. O 18 para se transformar em 90, ele é multiplicado por 5. Então, o 11 vai ser multiplicado por 5 também para a gente encontrar o numerador da fração equivalente. 11 vezes 5 é igual a 55. Beleza! A gente pode até dizer que 11 dezoito avos é uma fração equivalente a 55 noventa avos. Para continuar, é muito fácil. Basta repetir o denominador, que no caso aqui é 90, e adicionar os numeradores. 55 mais 24 dá 79. 4 quinziavos mais 11 dezoito avos é igual a 79 noventa avos. E esta também é uma fração irredutível. Se você quisesse fazer utilizando esse primeiro método, daria certo? Sim, daria certo. Mas você teria que saber quanto é 15 vezes 18, 4 vezes 18 e 15 vezes 11. Além disso, você teria que simplificar bastante se quisesse chegar ao resultado na forma irredutível, que é 79 noventa avos. As duas maneiras são boas, as duas maneiras são importantes. Se você sabe fazer de uma dessas formas, beleza, você já consegue resolver os problemas. Mas saber mais é sempre melhor que saber menos. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você faça essa adição aqui. 7 sextos mais 3 décimos. Quanto que dá? Faça utilizando o primeiro método, faça utilizando o segundo método com MMC e veja qual que é melhor para você nesse caso aqui. Deixe um comentário com a resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho